Fala galera, aqui é o Vinicius do canal Vinigamer, vamos aqui fazer um pequeno review do Grand League Soccer 2018, lançado ontem para iOS e Android. Finalmente eles lançaram o jogo em dois momentos, eu tô com um mod de moedas aqui porque eu coloquei, beleza? Se quiser que eu ensine vocês a colocar, deixe aí nos comentários aí, bem facinho mesmo. Eu já tô com a minha conta, eu tava logado com, eu tenho uma data, eu tenho um back da data salva e também tenho minha conta logada com o Facebook. Então, acho que é mais fácil. Modo online eu não jogo muito, eu tenho tudo isso aqui de moeda, mas eu não tenho um dos melhores jogadores. Como vocês podem ver, eu deixo um jogador bom em cada área. Tem um goleiro bom, um zagueiro bom. É, um goleiro assim, esse goleiro eu só tô treinando ele. Tipo, eu coloquei um zagueiro conhecido, um meio campo conhecido e um atacante conhecido, que é o Adonis. Isso aqui é... Aí eu vou evoluindo todos eles, ó. Ó, não tem um jogador bom, assim, ó. Você tem um cada um em cada posição. Você pode jogar não perder a graça. Aqui na primeira divisão. Então vamos pro review. Bom, a parte visual aqui do menores mudaram totalmente. Isso aqui é coisa simples, né? Qualquer um poderia fazer isso em um mod. aqui. Aqui as configurações do jogo estão idênticas ao normal. Não tem nada, nada diferente aqui. Aqui não mudou nada também. Não mudou nada. Aqui no mercado, pra iOS eles colocaram aquela opção pra você criar o seu próprio jogador. Mas, pra Android não veio essa opção. Não sei porquê. Ainda é um mistério que descobriu porque que não veio essa opção pra Android. Aqui, temos a partida. Tá normal. Só mudou as cores mesmo. Online, deu uma mudadinha aqui no gráfico. Aqui também, né? Deu uma mudadinha que tá mais 3D o campo. Aqui, mudou bastante coisa. Agora eles deixam as estatísticas nessa barrinha. Aí aqui fica mais estatísticas, né? Aqui é as conquistas. E aqui é as estatísticas. Aqui é personalizar time. Tem, eu acho que alguns jogos novos. Treino, botão clássico. Estádio. Eu não sei se tem construções novas. Eu ainda vou ver mais pra frente. Eu baixei ontem, né? Porque, claro, lançou ontem, né? E temos aquele opçãozinho aqui clássico de vídeos, né? Vídeos bônus. E como vocês perceberam aqui, eles tiraram aquela opção de treino que tinha aqui antes. Pra você evoluir os seus jogadores. Agora fica na própria gestão do seu time. Você vem aqui no seu jogador e vem nesse botão aqui, ó. Aí tem como você evoluir o seu jogador. Aí já estamos com o zagueiro ouro também. Acho que não dá mais, não. Não dá mais pra treinar. Agora eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo, pra vocês verem como que ficou. Isso aqui é o meu time, né? O time droide. Estamos na primeira divisão. Eles mudaram... Também é uma novidade aqui que eu vou contar pra vocês aqui dentro do jogo. Ó, eles melhoraram a parte gráfica, como eles prometeram. O jogo, pra mim, eu acho que ficou bem melhor, assim. O jogo tá mais claro, sabe, ó. Vocês podem perceber que os gráficos dão uma melhorada bem... Bem considerável, sabe. Não foi aquela melhora assim, nossa, quem melhora, mas... Melhorou bastante os gráficos. Os gráficos tá bem mais detalhados, assim, eu vou dizer, ó. Vocês podem ver que o campo tá um pouco mais claro. Essa aqui é a minha configuração que eu gosto de jogar com a tela mais próxima. Gosto de ver mais os detalhes do jogo, sabe. Aqui, como vocês podem ver... A animação dos jogadores está diferente. Tá bem... Nossa, o que que eu fiz? A jogabilidade tá bem diferente, como... Como eles postaram lá, né. A dificuldade aumentou. Tá bem mais... Pouco mais difícil agora. Eles tocam mais a bola, eles marcam mais os jogadores. Nossa, que pancada, hein. Eles mudaram o sistema de lateral. A lateral agora, ela... Ela é estilo... Dreadleague Soccer 16. Aquele... Não mostra a câmera quando se fosse em terceira pessoa, sabe. Mostra... Sei lá como que se fala. Eles chegaram naquele estilo FTS, né. Porque antes tinha aquela câmera que era do FTS. Eles colocaram a câmera que era antigamente. Eu achei bem... Bem melhor isso. Ui, ó. E eu gostei bastante. Daqui. Agora... Eu vou... Eu vou fazer um gol aqui, já... Eu vou terminar essa partida e já volto pra mostrar as novas... As outras novidades. Bom, eu voltei aqui na... Na pausa aqui do jogo. Acabou o primeiro tempo, né. Tá 0x0. Só pra vocês verem aqui, ó. Desmudaram a cor aqui, ó. Ficou mais legal agora. Ficou um pouquinho mais fácil de visualizar. Então eu vou continuar o jogo aqui e já volto. Bom, galera. Eu voltei. Acabou o jogo. Ficou 0x0. É porque... Como eu disse pra vocês, a dificuldade aumentou. Eu não tô com o melhor time do mundo, né. Porque senão eu ia perder a graça também. Mas depois que eu zerar o jogo... Aí eu volto. Aí eu faço o time que eu quero. Aí sim eu vou começar a jogar de verdade como eu quero. Como eu quero o meu time. Vocês viram que o jogo foi bem equilibrado. Aqui também teve uma mudança visual, né. Mas eu já tô em... Tá em sexto, tá de boa. Então é isso aí, galera. Essas foram as novidades do... Do Dreaming Soccer de 2018. Se vocês quiserem aí que eu traga o mod de money aí pra vocês... Eu trago, beleza? Só deixar nos comentários aí. Então é isso daí. Valeu, falou e fui. Bem... Tchau.